Foi bem Chicão, levantou de três dedos, tentando Carlinhos Vala pelo alto. Luciano Henrique, aí o domínio passava por ele, Diogo não viu. Vai na paralela da linha da grande área, boa bola enfiada! Gol de Carlinhos, Bala para o Esporte! Numa bola enfiada, defesa do Corinthians em linha, não percebeu que o Carlinhos invadiu. Chegou tarde a zaga, botou lá dentro, tá lá dentro, Godoia do Esporte! Luciano carimba, carimba que o gol foi legal, por muito pouco o Carlinhos Bala não está impedido, Luciano. Ele quer casar, mas a mãe não deixa. Mamãe não quer que eu case com John Candy e Anthony King, amanhã, 10 da noite, no Top Cine, aqui na Band. Você acompanha aqui na Band, a decisão da Copa do Brasil. Temperatura virando em torno de 25 graus, numa noite maravilhosa na capital pernômica. E o Campeonato Brasileiro ao vivo, Flamengo e São Paulo para todo o Brasil, menos Rio de Janeiro, que fica com o Internacional e Botafogo, neste sábado 15 para as 4, aqui na Band, é lógico. Band, Esporte Clube, tudo sobre o mundo do esporte, com Luiz Altenhofen e Guilherme Arruda, neste sábado, às 1h15 da tarde, aqui na Band. Levantamento na boca do gol, boa subida, bateu, gol! Gol! Gol de Edilton! O goleiro do Corinthians foi traído, Felipe, por um zagueiro que estava à sua frente, a bola passou entre os braços do Felipe e entrou. Vamos olhar direitinho como é que foi o lance. Olha só, o Edilton fez, queria tocar, mas não tocou. O gol foi marcado por quem estava fora da grande área. Número 10, às costas. Luciano Henrique está lá dentro, Godoy! Carimba, Luciano, carimba que o gol foi legal! A festa não para com Guilherme Santiago e muita emoção no Counter-Star, nesta sexta, 10 da noite, no Terra Nativa, aqui na Band. Logo após o futebol, você tem um jornal da noite com o nosso querido Boris Razói. Futebol na Band, muito mais emoção. Vai o esporte para a grande área e Newton, pintou, invadiu, vai chutar, tomou por trás, acabou! Esporte campeão da Copa do Brasil! Uma vitória! Comemorada, suada, valorizada demais pela Corinthians! E ganhou o golfinho ao sobre-administrar, perdeu mais gols do segundo tempo! E o esporte conseguiu! O que muita gente achava que era impossível! Rebeteu, é campeão da Copa do Brasil! E vai representar o nosso país, na Libertadores, com o futebol do Nordeste, com essa galera inflamada, alegre! Olha o grande momento que o capitão Boval está levantando a taça que vai passar para a história do futebol pernambucano e para a história do futebol do esporte.